O Presidente da República regressa ao país e faz o balanço satisfatório da sua visita oficial a Portugal. O Governo vai construir um novo hospital de raiz na zona de Floreira Governo. O Conselho Nacional da Juventude organiza simpósio sobre a educação e o desenvolvimento sustentável. Está no ar o Telejornal. Boa noite. O Presidente da República regressou na noite deste sábado, depois de ter participado nos festejos de 50 anos, de 25 de abril, Carlos Villanova disse que a ocasião serviu também para contatos com os seus homólogos. A ocasião também para encontrar e estar com os meus pares, conversarmos um bocado sobre o que são as relações entre os países, situações internas de cada país e internacional também, que consta da agenda. Portanto, no geral, em comemoração do 50º aniversário, foi isto. E a margem, encontros alguns conforme as solicitações e conforme a agenda programada, portanto, acho que foi uma boa representação. Em relação ao facto do Presidente português defender métodos para pagar reparações por atrocidades cometidas durante a era da escravidão e colonial, Carlos Villanova destacou. Houve colonizadores e houve países colonizados. No nosso caso, Portugal colonizou cinco países em África. E essa colonização hoje é parte da nossa história. A descolonização pode estar resolvida, mas os atos de maus-tratos, de violência e outros que aconteceram não estão resolvidos. Portanto, eu vejo isso com normalidade, até porque, ao nível de outras potências colonizadoras, este processo já está um bocado mais avançado e já está em discussão. Portanto, se Portugal traz ao cotidiano este assunto, acho que é de todo relevante para que se discuta e que se revejam também esses aspectos e nós continuarmos a nos aproximarmos cada vez mais. Porque isso não nos vai separar. Isso vai ser de forma transparente e clara, nos olharmos para aquilo tudo que foi benéfico ou que prejudicou os outros países, analisarmos e tirarmos deslações e resolvimos a situação. O chefe do Estado definiu também sobre o percurso que a Cplp tem estado a fazer para o fortalecimento dos seus membros. No caso da Cplp, é uma comunidade relativamente jovem e unicamente política. Agora, nos últimos mandatos, ou seja, nas últimas presidências rotativas, os países entenderam introduzir outros aspectos, como a mobilidade, a implementação ou incrementação das relações econômicas, que foi sobretudo no último mandato de Angola, e nós agora, com o apanhado dessas duas situações, introduzir ainda a mobilidade, a juventude e a sustentabilidade. Portanto, como vê, é um percurso que estamos a fazer. E todos nós esperamos que no fim desse percurso saíamos muito mais reforçados, com uma comunidade muito mais objetiva. É o que nós todos pretendemos. Carlos Villanova deixou claro que as organizações subregionais também têm um papel muito importante a desempenhar. Ao nível da CSE, os 11 países membros têm que trabalhar intensamente, sobretudo na resolução dos conflitos. A gente sabe que a nossa subregião é uma subregião imediatamente afetada por atos de circulação da via marítima comercial e muito afetada por atos de terrorismo. Nós temos questões de segurança ao nível geral e de conflitos entre países também regionais. Todas essas ações têm sido resolvidas a este nível, antes de chegar à organização continental, que é a União Africana. Portanto, as organizações subregionais têm um papel muito importante a desempenhar. E a nossa é bastante ativa, com uma rotação de presidência anual. E esperemos que, de facto, pedra a pedra, dia a dia, nós possamos ir melhorando aquilo que são as ações que temos que fazer. O presidente da República ligou-se ao país depois de uma visita oficial de cinco dias a Portugal. O governo vai construir um novo hospital de raiz na zona do Ferreiro Verno, com 250 camas de internamento, sem ambulatório, incluindo equipamentos médicos e serviços especializados. O anúncio foi feito pelo ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais, José Carvalho, do Rio. Este governo analisou os dois projetos e, de facto, optou pelo segundo projeto, que é mais consistente, que é melhor, e, por isso, vai-se partir para a construção deste segundo projeto. Este segundo projeto, portanto, conta com... O primeiro era um pouco mais barato, andava a volta de 16 milhões de euros, mas este segundo já vai custar um bocadinho mais, uma vez que foram introduzidas algumas minorias, a volta de 35 milhões de euros. Portanto, é este o valor que vai custar. Este projeto, inicialmente, estava para ser construído ainda no recinto do hospital Ares Neves, demolindo-se algumas infraestruturas que aí estavam, mas o governo, depois de analisar, portanto, as questões ligadas à implantação aí deste projeto do novo hospital decidiu pela relocalização deste hospital. Neste momento, estamos a pensar em construir o hospital na zona de Ferreira Governo, um sítio, digamos, sem qualquer contaminação, sem interferência de populações à volta, e um sítio mais calmo, porque no hospital Ares Neves nós vimos que já existe alguma contaminação, existem condicionantes como estacionamentos, que manteremos em condições de ter o próprio acesso para a localização do hospital. Seria um acesso um bocado complicado, seria ter um acesso muito na curva, e a proximidade com o centro populacional, que é o bairro do hospital, portanto, a poluição, a falta de saneamento e contaminação, e por isso decidiu-se pela construção em um local novo, e também a pensar na possibilidade futura de se poder expandir o hospital, porque temos ali um hospital, mas com a possibilidade de ter uma área reservada para, eventualmente, poder-se alargar o hospital daqui a alguns anos. Portanto, tendo tudo isto em conta, decidiu-se pela construção do hospital na zona de Ferreira Governo. E, como eu dizia, este hospital, agora, por levarmos o hospital à zona de Ferreira Governo, há trabalhos que têm de ser feitos novamente, por exemplo, adaptá-lo a, portanto, a especialidades de, como, por exemplo, de construção diariamente dos novos cálculos de estabilidade, por causa da sua nova localização, os estudos de impacto ambiental, por ser uma zona nova, os estudos de impacto social, os estudos geotécnicos para o terreno, portanto, tudo isto tem de ser feito para partirmos para a construção de um novo local. Por isso é que o projeto ainda não arrancou, estamos nessa fase preliminar de fazer-se esses estudos e, com base nesses estudos, é que podemos arrancar o hospital da Ferreira Governo. Mas, temos garantia de financiamento para essa pessoa? Sim, garantia do fundo coleteando, que são de cerca de 16 milhões de euros, já está garantido e o Governo está a trabalhar no sentido de arranjar a outra parte, junto aos outros parceiros. E, podemos dizer que estamos otimistas que vamos conseguir, pois, este projeto inclui, portanto, nossas obras civis, como equipamentos médicos, mobiliário, serviços especializados, portanto, talvez cerca de 250 camas de internamento e mais de cerca de 100 ambulatórios. Portanto, será um grande investimento, uma grande infraestrutura para o país nos próximos anos. Ainda este ano, a população de Santana e Águazé terão água potável de boa qualidade, afirma o ministro do Instituto das Estruturas. A água já chega à estação, a estação já tem água, precisa-se afinar o resto para que... Poder-se dizer que ainda este ano, a população de Santana e Águazé terão água potável. Com certeza, com certeza. Terá água potável e de boa qualidade. Mas, para além deste projeto de água, nós temos outros. Nós temos, por exemplo, o projeto de abastecimento em Neves, no Distrito de Lambá. Temos uma estação no Distrito de Lambá que foi construída há alguns anos atrás, mas que devido àquela chuva de dezembro de 2021, acabou por destruir toda a estação e a captação. E o governo também está, neste momento, à procura de investimentos junto aos seus parceiros para ver se faz a reabilitação daquela importante infraestrutura no domínio de água no Distrito de Lambá, mais concretamente em Neves, porque neste momento em Neves a água que está a abastecir a população é através de uma de uma captação antiga e que não satisfaz plenamente toda a população. E depois há outros projetos a nível de água grande com a melhoria da estação do Rio do Ouro e outros projetos que nós estamos a pensar a desenvolver junto aos parceiros, como, por exemplo, do Rio Manoel Jorge também. Portanto, há toda essa preocupação, mas no meio de tudo isso nós gostávamos de pedir a população para que racionalizasse bem o uso da água. Foi um processo muito transparente, disse o ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais, José Carvalho do Rio, quando se pronunciava sob a carta com foto do governo e deu a Enapor para a compra de duas embarcações para melhorar as operações do povo de Anachá. Foi um processo muito transparente, aliás, foi uma solicitação da própria empresa de Anapor, que vinha-se bastante encorralada com os seus trabalhos internos e solicitou tanto ao governo esta carta de conforto e o governo analisou e viu que, de facto, podia viabilizar o processo e o governo concedeu esta tal carta de conforto e junto ao banco, creio que o BGFI, foi permitida, portanto, essa disposição de reba para que Enapor pudesse fazer a aquisição desses meios. É um processo totalmente transparente, as pessoas sabem e isso não tem nada a esconder. Aliás, a ideia é precisamente contribuir e ajudar porque nós estamos interessados em trabalhar em equipa, por isso é que o governo deu esta carta de conforto e prova disso é que a chata, ou seja, o batalão já está em São Tomé, chegou, penso que chegou na semana passada e é um batalão, uma chata que foi reabilitada, mas segundo os técnicos de Enapor está em boas condições e já está a operar e, entretanto, no quadro deste investimento está ainda um outro equipamento que será um relucador que, em princípio, estará no país ainda durante o próximo mês de maio. Portanto, são a intenção desta carta de conforto para estes dois equipamentos que pensamos que estará no país a fim de, portanto, este o relucador ainda durante o mês de maio. com a fraria gastronômica de São Tomé que está presente no evento Enogastronômico de Montalegre notícia para ver daqui a pouco. Cerca de 200 colaboradores de diferentes departamentos do Grupo HB receberam certificados do curso promovido pela empresa. A cerimônia que implica na entrega de cerca de 200 certificados de formação em diferentes áreas aos colaboradores refletos em diferentes departamentos do grupo HB de Príncipe. Por este motivo, o doutor do Príncipe foi o palco onde concentrou dezenas de informados e representantes de vários serviços com o mesmo objetivo. É a conclusão de um período uma conclusão intermédia das ações de formações que tem sido a vida decorrer desde o ano passado que vem sendo ministrada pela Escola de Turismo em parceria com a SAF onde a HBD tem várias ações de formações para capacitar aos nossos colegas aos colaboradores nas áreas de turismo sobretudo andares recepção cozinha restaurante bar mas também liderança para criar aqui uma melhor sinergia e o desenvolvimento pessoal e profissional de todos os nossos colegas não só na área da hortelaria mas também nas outras áreas. Estamos investindo fortemente na formação em todos os níveis da empresa e espero que podemos sempre continuar a dar essa formação aos nossos colaboradores Aqui no Príncipe já foram envolvidos 172 formandos cujos ativos e colaboradores do grupo HBD cada um teve em média 30 horas de formação totalizando um plano com mais de 400 horas em apenas 5 meses O representante dos formandos na cerimônia destaca as metas de formação alcançadas É algo muito positivo e construtivo para nós que fazemos parte da HBD pois como tinha dito nós com essas formações aprendemos inúmeras técnicas novas do serviço e refrescamos as nossas memórias e abrimos novas perspectivas de vida tanto a nível pessoal como a nível profissional Por isso eu tenho a dar os meus parabéns à HBD pela iniciativa e também pelos parceiros da escola na qual ministrou essas formações aqui durante esse tempo aqui na Idade do Príncipe Para o governo regional o turismo é um pilar fundamental no crescimento econômico social e desenvolvimento sustentável Para o governo regional é tão importante a aposta na capacitação porque os benefícios são transversais conseguimos continuar a oferecer esse turismo de qualidade que é mais do que dizemos que principalmente em muitos hotéis é dizemos que com os poucos que nós temos o que fazemos é com qualidade O ato também serviu para a assinatura de um protocolo para a promoção de formação profissional na área de turismo A assinatura deste protocolo entre o governo regional o grupo HBD e a escola de hotelaria de turismo São Tomé e Príncipe é um revelar daquilo que é o espírito que já dispomos e que tem sido a base de trabalho de muitos anos a esta parte primeiramente ante o governo regional e a HBD e nesta fase também transcendendo para um novo parceiro que é a escola de hotelaria de turismo A cerimônia de entrega dos certificados é uma parceria com a escola de hotelaria e turismo em São Tomé e Príncipe representada pela CELF e contou com a atuação do grupo de Chamodeno e o cantor Dionísio Trindade O Conselho Nacional da Juventude organizou um simpósio para a promoção da consciencialização e diálogo entre os jovens sobre a educação e desenvolvimento sustentável O evento serviu para a troca de experiência no seio da juventude de modo a mudarem de comportamento no que toca a educação e desenvolvimento sustentável A realização desse simpósio é importante visto que a educação e a sustentabilidade devem andar juntos uma vez que para ser sustentável tem que haver educação uma pessoa educada consegue educar outras pessoas e quanto à sustentabilidade nós temos que pensar em nós e pensar nos outros então com esse simpósio vamos colher informações não só das pessoas e também partilhar ideias O tema é muito bom pertinente à sociedade hoje em dia porque a sociedade tem conhecimento de certos flagelos de certos males que estão inseridos em nós e mesmo assim nós deixamos ah é porque o trabalho da Câmara de Estado era grande é trabalho do Estado é trabalho do Estado é trabalho então só esquecem que quem sofre com tudo isso não é o Estado quem sofre com isso somos nós é você da sua zona que sofre com isso no dia a dia quando encontra uma vala cheia de lixos e você ainda acrescenta mais quando encontra a carteira já acabou você ainda coloca a pastilha por baixo ah porque é trabalho da Cidventa tudo bem é trabalho dela mas se partir se estragar se cheirar mal quem sofre não é a Cidventa não é o presidente da Câmara quem sofre com isso no dia a dia é você somos nós no dia a dia e as pessoas não entendem isso o simpósio serviu também para promover a discussão à volta das questões de mudanças climáticas higiene, saúde e bem-estar nós esperamos que os jovens que cá estão participados dos convidados saiam daqui com novas ideias capacitadas para lá nas suas comunidades incentivarem mais jovens a terem práticas cotidianas que vão ajudar no desenvolvimento sustentável do país podemos basear nesse simpósio como um simpósio piloto e levarmos outra fase para a região autônoma de Príncipe e também para outros distritos que infelizmente não puderam comparecer ao simpósio hoje assim torna-se necessário um enorme investimento na educação e na ativização de competências no sentido da formação e qualificação de cidadãos de forma a segurar um crescimento sustentável no futuro próximo daí com consciente dessa necessidade o programa do atual governo em particular o eixo 4 desenvolvimento sustentável e inclusivo provê a reestruturação do atual sistema de educação tendo a principal finalidade criar gerações competentes inovadoras e confiantes no quadro dessa reestruturação da reestruturação do sistema nacional da educação a questão da educação ambiental está integrada a CNJ quis com a realização deste simpósio passar a mensagem positiva à juventude de santo-mensa porque hoje em dia sofremos muito com principalmente as alterações climáticas o sol que tem estado a fazer o calor que tem estado a fazer no nosso país ultimamente são sinais de que as alterações climáticas estão cada dia que passam a evoluir então precisamos adquirir bons hábitos cotidianos para mitigar o impacto na nossa atmosfera nós sabemos que é fundamental e urgente formar uma população consciente e preocupada com o ambiente e com seus problemas uma população que tenha os conhecimentos as competências o estado de espírito as motivações e o sentido de compromisso que permitam trabalhar individual e coletivamente na resolução das dificuldades atuais e impedir que elas se repitam de novo salientar que a juventude e a sustentabilidade foi o mesmo escolhido para a 14ª semelha da CPLT realizada em agosto do ano passado no país a Câmara de Mezóche com apoio do Centro Nacional de Endemias realizou este domingo em pré-melão uma ação de limpeza um dos pontos considerados focos do mosquito que transmite o paludismo A campanha de limpeza foi convocada pelo irmão mais velho da Iniciativa Cinco Irmãos da Câmara Distrital de Mezóche que tem como objetivo ajudar o Ministério da Saúde no processo de sensibilização e saneamento de meios junto à população com vista à eliminação dos focos do mosquito que transmite o paludismo No passado já sabemos como é que foi a nossa sociedade fustigada por esta enfermidade hoje minimamente tem-se algum controle mas parece que querer fugir um pouco também do nosso controle sendo assim há essa iniciativa que é mobilizar futuras coisas que mostram muito resistência para a questão da pulverização das suas habitações na questão da própria higienização do ambiente a sua volta também que pronto essa iniciativa nós vimos trazer alguma motivação aos moradores sobretudo aqui do Praia Melão que é uma atividade que vai continuar porque o processo de mobilização sobretudo aqui na localidade terá seu início já na segunda-feira e assim que pronto estamos em conjunto estamos nessa sessão e apenas não é apenas processo de limpeza mas não processo de sensibilização O presidente da Câmara do Hospital de Osso lamenta o fato da população do Praia Melão não terem aderido em massa ao trabalho de limpeza As pessoas pararam a assistir-nos muita gente que achavam que as pessoas poderiam abraçar mais esta campanha do processo de limpeza da higienização mas pronto com certeza há sempre pessoas de boa vontade que estiveram aqui conosco sobretudo muitas crianças também que foram que envolveram que é um processo de sensibilização de preparar nossos crianças para esse processo voluntariamente também estavam aqui conosco a participar que para nós também é de louvar é de enaltecer lamentamos a pena aquelas pessoas que não puderam participar mas acreditamos que pronto água, mola, 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 dura pouco a pouco vamos tentar passar a mensagem para fazer com que eles também futuramente possam continuar também não só nesse processo ali de coisa mas própria praia que é a única que nós temos que também precisa ter outra outro tratamento né O Centro Nacional de Limias também está envolvida nesse processo bem como as outras instituições que compõem a iniciativa Cinto de Mar segundo o diretor deste centro nos últimos tempos o distrito de Mezós tem vindo a resistar alguns casos de paralelismo sobretudo março abril projetamos também para maio que é o mês de chuva tem havido um pouco um ligeiro aumento de casos mas que podemos confirmar que esse número de casos era o número de casos esperado não surgiu do linear da epidemia então estamos todos os esforços no sentido de poder inverter essa situação a resistência da população em aceitar a pulverização também contribui para o aumento do número de casos de coronavírus no país daí que é necessário que a população seja sensibilizada para receber os agentes pulverizadores que recebem Bonifácio tem tido algumas resistências na pulverização vamos fazer essa sensibilização como eu disse estamos a apoiar a equipe do 5 de mão nessa atividade para que realmente na próxima semana a zona de Prá-Melão a gente consiga pelo menos 80 ou 90% das casos pulverizados a ideia dos promotores desta situação não é apenas a limpeza mas também a concentração da população sobre a importância de manter ambientes livres de possíveis focos de mosquito os moradores de São José reabilitaram este domingo a estrada que dá acesso à comunidade trata-se de uma iniciativa que vai ajudar no escoamento de mercadorias das palaias há quase 12 anos que a estrada que liga São José a via nacional e o centro da comunidade encontra-se em estado de degradação uma situação que tem causado constrangimentos aos moradores locais principalmente as palaias que abastecam o mercado com diversos produtos os condutores decidiram parar de entrar para aqui que é para receber as palaias com carga à madrugada é muita carga é muito esforço por vezes a gente compra um saco de pepinela aqui 50 dobra tem que pagar a pessoa para carregar 20 dobras para o gol depois chega à cidade vende 70 dobra tipo não tem lucro não tem nada isso é uma forma só porque a gente já está habituado com esse negócio para não parar há momentos que a gente faz carga transporte para entrar eles ralham bastante porque nossa estrada está toda deseverdada não tem como há momentos a gente tem que transportar a meia-noite a pé de quintal até o gol depois para parar nos carros de novo a iniciativa de reabilitar a estrada com cerca de um quilômetro de extensão parte das palaias Ana Iracema e Isra do Enfim mobilizaram a população para que o problema fosse minimizado aqui tem três comunidades a comunidade bem posta de São Carlos e de São José nós decidimos apoiar fazer dar nossa contribuição a estrada está nos facilitada está nos prejudica muito porque mesmo a estrada de São Carlos também não está em boas condições todo o político vem lá de cima às vezes nós temos que pagar mota táxi pede mais caro essas coisas então nós estamos a dar jeito nós estamos a libertar em primeiro lugar em primeiro lugar o sistema de energia estou falando valas travessias e radias já libertaram valas para minimizar tudo além da acessibilidade os moradores desta comunidade enfrentam outros desafios nós temos problemas de energia dominação pública porque nós temos aqui crianças que vêm da escola 17, 18 horas nós não temos dominação pública na nossa comunidade também problema de água problema de água é um problema sério nós temos água mas água está mais gerida e própria água está mal talvez cria conflito com a comunidade mesmo com a comunidade porque nós não temos água em qualidade o presidente da Câmara de Mezóx referiu que tudo vai fazer para dar resposta às demandas da população porque é uma zona chuvosa e com pequena chuva só acreditamos que pronto isso volta a quase a mesma estado de degradação nós futuramente também iremos continuar a trabalhar junto ao governo para ver de facto se conseguimos futuramente algo que seja sustentável em termos de calçada como podem ver há alguns troços pedaços que fizeram calçada mas não fizeram por completo e transversalmente as outras comunidades é a questão da água e pronto como é uma das questões que nós enquanto poder local priorizamos sobretudo águas rovais que estão mais a pular da Câmara nós vamos procurar juntamente as comunidades dar uma resposta os moradores esperam que posteriormente o governo possa intervir para ter uma via de acesso com o indigno nós aconselhamos o governo depois desse trabalho que fizemos hoje porque isso não vai durar por muito tempo que possa vir nos dar uma mão também porque a população já mostrou a vontade de fazer então esperamos também apoio do governo que é para vir nos ajudar a intervenção na via de acesso a São José contou com o apoio da Câmara Digital de Mezoshi ONG OICUS entre outras instituições e assim terminamos este serviço informativo assim especial continuação de Boa Mente 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 de Boa Mente